Aplausos Nós prometemos Comprar um outro troféu Providenciar um outro troféu amanhã Mas hoje Nós vamos dar O troféu Eu vou chamar As duas Que carregaram e ajudaram muito O país tem pra dar O que pagaram o troféu juntos E amanhã a gente Como um outro Eu chamo a Sara e a Lu Eu chamo a Sara e O que pagaram? Tuackeram essa Aоды A ти morrendo A política A freak Tupperam essa Na próxima Supper 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 Constrabew Agora, como foi governado, nós vamos escutar mais uma vez. Agora, como foi governado, nós vamos escutar mais uma vez. Agora, como foi governado, nós vamos escutar mais uma vez. Agora, como foi governado, nós vamos escutar mais uma vez. Agora, como foi governado, nós vamos escutar mais uma vez. Agora, como foi governado, nós vamos escutar mais uma vez. Agora, como foi governado, nós vamos escutar mais uma vez. Agora, como foi governado, nós vamos escutar mais uma vez. Agora, como foi governado, nós vamos escutar mais uma vez. Agora, como foi governado, nós vamos escutar mais uma vez. Agora, como foi governado, nós vamos escutar mais uma vez. Agora, como foi governado, nós vamos escutar mais uma vez. Amém.